Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 segundos depois. E também a qualidade do áudio deixou bastante a desejar. Parece sim que ele não tá gravando com o microfone em um estúdio profissional e sim pelo celular, né, velho? Porque a qualidade do som ficou bem mais ou menos. Pelo menos na gameplay que eu vi do Mupro, eu achei isso, né, galera? Na gameplay que eu vi dele falando sobre a gameplay. E eu, curiosamente, comentei isso aí que vocês estão vendo aí na tela que por um momento eu achei que eu estivesse vendo a narração do pé, sim, galera. Porque na minha opinião ficou bem parecida a narração do Milton Leite com a do Gustavo Villani. Tanto em expressões, falas, a emoção que o narrador passa. Mano, na minha opinião as duas ficaram bem parecidas, né, galera? E curiosamente, muitas pessoas começaram a me metralhar nas respostas, falando que eu era mano, que eu era fanboy de pés, que eu era... que eu tava ali pra denigrir o FIFA, que eu era muito fanboy de pés. Mas algo bem curioso é que eles não perceberam que eu critiquei as duas narrações, né, galera? Eu critiquei as duas, gostei as duas frente a frente, que na minha opinião poderiam ser bem melhores. Porque mano, comparando a narração dos caras na vida real com a narração do game é muito diferente, né, velho? É muito diferente, é clara a diferença notória, né, pessoal? Que no game realmente não passa muita emoção, as narrações de ambos são robóticas. Então eu botei frente a frente as duas, falei que as duas precisavam de melhorias, que não estavam muito boas. E a galera começou a me metralhar, falando que eu era fanboy de pés nem nada, e eles parecem que não entenderam o que eu quis dizer, né, pessoal? E eu realmente, após ver mais algumas gameplays, após jogar o jogo, eu continuo achando que a narração do Gustavo Villani poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais bem aproveitada, né, pessoal? Eu não sei como foi o estilo de trabalho deles desse ano, é claro que eu não vou falar que o Thiago Leifert é melhor, porém, algo que é melhor do Thiago Leifert, que fica claro, é sim a emoção que ele passa, né, velho? O Thiago Leifert fala com mais naturalidade do que o Gustavo Villani, eu não sei se é por conta da experiência e tudo mais, com o palco, com a apresentação, mas eu senti que o Thiago Leifert fala com um pouco mais de naturalidade ele falar as falas e tudo mais, a narração, e o Gustavo Villani é meio robótico nas suas falas, né, pessoal? Isso foi o que eu achei, né, velho? Assim como o Milton Leite também é no pés. Então, essa que seria a única novidade de expressão para o Brasil, realmente poderia ter sido um pouco melhor, mais bem aproveitada e mais bem feita. Mas, no geral, é algo muito positivo, inclui um novo narrador, coisa que a galera BR pede há muitos anos, tirou o Thiago Leifert e incluiu um novo narrador e mantendo o mesmo comentarista que, na minha opinião, era o que devia ser feito, né, galera? Mas, no geral, mas, no geral, foi isso que os dois jogos apresentaram nesse ano pra nós, né, galera? O pés não incluiu nenhuma modificação, né, velho? Eu diria pra vocês que a modificação mais é você dizer que foi mais bem feita, né, pessoal? Que eu curti, eu curti isso, que foi sem alteração nas cores do placar. Isso é uma besteira pra muitas pessoas, mas eu acho que isso é bem legal, principalmente pra quem joga com o Brasleirão, a retirada daquele placar roxo, que eu achava ridículo, e a mudança de cores, pelo menos, deixa uma liga mais distinta em relação à outra. Isso, na minha opinião, foi uma das melhores novidades do peça, pra vocês terem ideia. É claro que o jogo de jogabilidade, gameplay, apesar de ser tratado como season update, não é a mesma coisa do ano anterior. Incluiu algumas poucas melhorias, coisa que nós pensávamos que nem iria acontecer, mas no geral, o FIFA, é claro, apresentou mais mudanças, mais melhorias, mais novidades, principalmente nos seus modos de jogo, que eu acho assim que é algo justificável pra conseguir passar um ano inteiro, né, velho? Um ano inteiro vocês conseguirem jogar e não enjoarem tanto assim em relação do que vai acontecer com o PES, por exemplo. O PES, eu acho que não vai durar um ano, eu acho assim que o jogo está vendendo bem, entre aspas, devido ao seu preço em relação às pessoas que não compraram o PES 2020, e estão aproveitando o preço baixo do PES 2021 e estão comprando esse ano. Por isso que o jogo está até que vendendo bem, entre aspas. Mas pra quem jogou o PES 2020 e comprou o PES 2021, eu diria que pra vocês esse jogo não vai durar o ano inteiro, né, velho? Porque é algo enjoativo, sim, os modos de eu estarem a mesma coisa do ano anterior, é algo enjoativo, sim, a gameplay está bem parecida com o ano anterior, então é claro que o que a Konami fez talvez tenha sido um tiro no pé, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui ao decorrer desse próximo ano. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo é baseado, na minha opinião. Eu, sinceramente, não posso falar pra você qual você deve comprar, né, velho? Eu, sinceramente, eu acredito ainda que se você tem o FIFA 20, tem o PES 2020, eu diria pra vocês que não vale a pena comprar nenhum dos dois jogos agora, né, cara? Porque apesar dos jogos estarem bem parecidos com a sua versão anterior, eles também estão bem caros, né, velho? Então, novembro já está aí, lembrando, novembro é Black Friday, então, principalmente, os dois jogos vão ter um descontaço. Então, se fosse vocês, eu aproveitaria essas épocas do ano. Tanto, é, Black Friday, o Natal, todos os jogos entram em promoção, então, é algo bem interessante pra vocês fazerem, né? Eu, pelo menos, eu pretendo comprar o FIFA em alguma dessas épocas, pra não pagar 300 reais e, quem sabe, ter uns 50 reais de desconto, quem sabe, já vai ser algo bem benéfico e bem bacana. Então, essa é a minha opinião, é claro que você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, qual jogo que você preferiu esse ano, qual jogo que você vai comprar ou já comprou, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, pessoal, esse vídeo, lembrando, foi baseado nas gameplays dos dois jogos, as mudanças gerais que cada um obtiveram. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima. E falou! E aí 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 E aí